O deputado Mauro de Nadal fez um balanço da semana que passou à frente do governo estadual O deputado Mauro de Nadal assumiu o comando do Estado pela segunda vez, a primeira neste mandato O presidente da Alesk esteve como governador interino entre os dias 7 e 14 enquanto Jorginho Melo viajou a Portugal e a vice Marilisa Boem estava no Uruguai Além de uma viagem a Brasília, onde conversou sobre demandas com três ministérios na semana passada o parlamento aprovou uma emenda que destina 25% dos recursos da Alesk para custear iniciativas escolhidas em conjunto pelas bancadas regionais Mauro de Nadal participou como governador interino da entrega desses valores Destacar esse momento que é um grande gesto do nosso governador de Estado de Santa Catarina Jorginho Melo que está em Portugal cuidando de projetos importantes para o nosso Estado e para o catarinense Nossa vice-governadora também está em uma missão oficial no Uruguai e o parlamento é chamado então para esse momento para governar Santa Catarina na pessoa do seu presidente Então estou procurando ao longo deste período dividir com os 39 colegas deputados esses sete dias de governo de Santa Catarina E o nosso objetivo, claro, além de cuidar de todas as ações de governo e dar continuidade aos atos do governador Jorginho Melo é também andarmos por todos esses polos das regiões que nós destacamos como bancadas regionais no ano passado por força de lei Ao todo foram destinados 30 milhões de reais Cinco para cada projeto escolhido em uma das seis regiões catarinenses Em Florianópolis, por exemplo, os recursos foram entregues à Defesa Civil para atender a comunidade carente da região que foi atingida por eventos climáticos E acertadamente a nossa bancada da região da Grande Florianópolis escolheu colocar este recurso na Defesa Civil do Estado de Santa Catarina para em consequência ajudar 22 municípios que compõem esta grande região A importância é muito grande desse recurso Até porque, se nós pararmos para analisar o que ocorreu nos últimos anos principalmente nesta grande região a gente vai perceber que nós temos muito ainda para fazer em matéria preventiva em matéria de darmos suporte aos municípios para fazer o enfrentamento em momentos de dificuldade A Defesa Civil de Santa Catarina Por mais que trabalhe, por mais que se esforce por mais que esteja sintonizada a qualquer mudança climática em nosso estado mesmo assim ainda carece, às vezes, de algum investimento de um recurso financeiro Aqui na região do Vale, os 5 milhões de reais da bancada regional foram destinados para a reforma do Complexo Esportivo Bernardo Werner em Blumenau popularmente conhecido como Complexo Esportivo do SESI E a bancada aqui do Vale escolheu essa reestruturação do SESI que passa dentro de um acordo de cooperação firmado entre o governo do estado, SESI e a prefeitura de Blumenau a pertencer ao governo catarinense e que precisa, evidentemente, uma grande reforma para poder contemplar aquilo que foi a sua essência original que é possibilitar o desenvolvimento do esporte nas várias modalidades Mauro de Nadal ainda entregou ordens de serviço muito aguardadas em diversos municípios todas com verbas do programa estadual Estrada Boa que prevê investimentos no valor de 2,4 bilhões de reais O governador interino cumpriu a agenda no oeste do estado, onde visitou algumas obras Uma avaliação muito positiva, né? O gesto praticado pelo governador Jorginho Melo, pela vice-governadora consolida o trabalho harmonioso que nós estamos construindo desde o começo do ano passado, quando o governador assumiu a atual gestão Então, a gente sempre teve uma conversa muito sincera, muito reta cada qual mantendo a independência dos seus poderes mas num processo de construção harmônica e conjunta E estando aqui como governador de estado, está todo o parlamento catarinense Eu estou como presidente, mas o gesto foi feito aos 40 deputados Então, junto comigo, os 40 deputados caminharam ao longo de toda esta semana realizando todos esses atos importantes